O que a gente tem visto aí nessas últimas semanas é justamente essa tentativa do PSDB se tornar novamente um protagonista, um partido político aí protagonista no cenário nacional, já que isso foi perdido ao longo dos últimos anos e a gente consegue visualizar isso de forma melhor quando a gente vê o tamanho das bancadas do PSDB na Câmara, no Senado e também pelo número de prefeituras em todo o país. Minas Gerais também é um outro estado que o PSDB sempre comandou e que tinha um protagonismo expressivo e que hoje também não encontra mais esse espaço. E um dos motivos, um dos fatos aí, o que o PSDB está tentando fazer justamente é conseguir isso justamente explorando mais essa polarização justamente com o PT, né? O que a gente sempre viu em alguns anos atrás, agora o PSDB está tentando resgatar. Isso começou com o lançamento de uma newsletter semanal, é o farol da oposição, para criticar justamente atos aí do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E o que a gente está vendo agora são as figuras do PSDB indo mais para jogo. Duas delas aí merecem um destaque, que é justamente o presidente do partido, Marconi Perillo, que é ex-governador do Goiás, e também o deputado federal mineiro, Aécio Neves, né? Que foi governador de Minas, senador e que aí também foi candidato à presidência da República em 2014 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, que a gente viu aquele cenário tão polarizado ali que chegou no auge entre PSDB e PT. Mas depois disso, o jogo virou, o PSDB perdeu o espaço justamente, como a gente sabe, para o PL, mas para uma extrema-direita do que necessariamente o que acompanha o PSDB, que é justamente esse centro-direita e tudo mais. E agora o PSDB está tentando fazer uso do palco que tem para retomar. Aí, o que eu chamo a atenção aqui é justamente para a questão do Rio Grande do Sul. Lá, o governador Eduardo Leite, do PSDB, que foi aí pego de surpresa quando o Lula nomeou o Paulo Pimenta, então ministro da Secretaria de Comunicação Social, para ser a autoridade do governo federal durante esse período de crise, de tragédia que vive o Rio Grande do Sul. Só que, ao mesmo tempo, o Pimenta tem o desejo de concorrer ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. Então, isso, até dentro mesmo do próprio governo e do PT, as pessoas não concordaram muito com essa decisão do Lula, uma vez que poderia trazer, antecipar um período eleitoral ou até mesmo politizar. E aí, é o que a gente viu nesses últimos dias. A Sinev, em entrevista à Folha de São Paulo, por exemplo, fez crítica justamente a essa escolha aí do presidente Lula, também depois soltou uma nota justamente falando sobre isso, falando sobre essa questão de politizar aí o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Ao ser questionado sobre essas críticas, Paulo Pimenta usou da ironia justamente para responder a Sineves. Ele perguntou quem é a Sineves, não conheço. E isso já gerou uma outra reação no PSDB de também responder. Então, é justamente disso que o PSDB e os tucanos têm tentado se alimentar para continuar aí, em voga, continuar em destaque e justamente retomar esse cenário nacional. Ao mesmo tempo, fontes internas do governo federal analisam que Paulo Pimenta foi infeliz nessa em outras declarações mais recentes, justamente por, segundo a fala de uma das pessoas que eu conversei, cair nesse jogo de politização. Uma vez que a nomeação dele já estava sendo bastante criticada, já tem sido questionada, e aí, no momento desse, ele escorrega e alimenta ainda mais essas críticas e esse debate. Então, para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que se tem assim de forma geral é, ó, o PSDB hoje não representa risco. Só que, ao mesmo tempo, é preciso não dar alimento, é preciso não incentivar esse tipo de ataques. E é o que a gente vai ver aí nos próximos dias, pelo menos uma tentativa de interlocutores, dizendo para que o Pimenta desacelere um pouquinho e evite cair nesse tipo de ironia e coisa do tipo. E, ao mesmo tempo, a gente espera o que a gente vê aí, a expectativa é que o PSDB continue crescendo nessas críticas para retomar aí no cenário nacional.